Muita chuva! Muita chuva! Muita chuva! Muita chuva no Mato Grosso do Sul! Com o tempo escuro do cacete! Chuvarada! Buraco! 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 Olha que loucura! Rapaz! É uma doideira! Doideira! Meu pai amado, agora fodeu pro meu lado! Porque não para de chover! Nossa senhora, não tô vendo porra nenhuma! Porra nenhuma! Rapaz do céu! Que loucura! Meu Deus! Não vou todo mundo ver nada! Olha a chuva, meu amigo! No Pantanal Mato Grosso! Desce sua chave!